Antigamente, íamos no mato, procurávamos a velha onde está nas casas dele, depois daí cortávamos o árvore, tirávamos o mel, tirávamos com fogo, acendíamos fogo no chão, com lenha de alí, depois a velha morria, íamos e tirávamos com mão, tirávamos os fábuxes, se apanharmos com mel, tirávamos. A reserva criou a alicação do comprador de mel, nos ajudou, vendemos o mel. Quando recebemos aquele dinheiro, fomos também fazermos outras atividades de lá mesmo. Todas as quais fizemos caixas de captura, já temos uma caixa de captura de madeira. Música 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 Eu sou técnico comunitário, dentro dos trabalhos que eu faço, um dos trabalhos, trabalho com as senhoras sobre a recolha de cogumelos. Primeiro o que eu como técnico faço é sensibilizar a comunidade, de modo a tirar o cogumelo de uma forma sustentável. Nesse caso, preservar o cogumelo também significa preservar a própria floresta. Esses dois projetos da agricultura e do cogumelo também ajudam na renda familiar, que ajuda a comunidade a ter muito rendimento. E a partir desse rendimento, eles podem ter dinheiro para ajudar a estudar os seus filhos, para conseguir melhorar as suas residências e comprarem os seus meios de transporte. Música Música